Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Premier Gatos Adultos Light Muitas vezes, viver em ambientes internos próximo ao dono e com fácil acesso ao alimento Faz com que os gatos se tornem pouco interessados em brincadeiras e passeios E muito atraídos pela ingestão de alimentos A ingestão de calorias superior à necessidade leva ao sobrepeso e à obesidade Que podem trazer sérios riscos à saúde Para uma vida saudável, recomenda-se que gatos pesando 10% ou mais do peso ideal Devem se alimentar de um produto restrito em calorias Sabendo disso, a Premier Pet elaborou que há de mais moderno em tratamento de redução de peso Premier Gatos Adultos Light, que oferece altos níveis de proteína, 41% no mínimo Que associados à taurina e à helicarnitina, proporcionam uma redução de peso muito mais saudável Possui combinação de fibras especiais de polpa de beterraba branca e extrato de ilka Prebióticos Mosifos, que atua fortalecendo a microflora intestinal, reduzindo o volume e o dor das feces Atua também na saúde oral através do hexametafosfato de sódio, que é um importante ingrediente para a prevenção da formação de tártaro E consequentemente na queda dos dentes e redução do mau hálito Este produto é um alimento super premium especialmente formulado para gatos adultos que precisam reduzir ou controlar o peso Com ingredientes cuidadosamente selecionados e balanceados É um alimento completo, não sendo recomendado nenhum tipo de suplementação Por ser restrito em calorias, este produto não é indicado para fêmeas prenhas ou em fase de amamentação O que é um alimento completo, não é indicado para fêmeas prenhas? O que é um alimento completo?